Pode cortar. Não vai correr não, digamos. Valeu, mano. Foi legal. Deve ter mais, soldado. Só tem este irmão. Deixa eu fazer um estreamento dele aqui. Tem mais um. Tem mais um. Tem? Vamos lá. Tem mais um. Olha, está lá com um trece. Engageando os inimigos. Engageando os inimigos. Enfim, desculpa. Matou? Foi feio. Ih, cara. Quem manda nessa porra aqui é nóis, cara. Terminal de chip está quase pronto. É bom pra nego aprender como é que é ruim morrer com isso, cara. Me dá uma raiva, é isso, cara. É. Tem mais um nego, caiu lá, caiu aqui no estoque. Vem comigo, vem comigo, caiu no estoque. Tem mais um aqui, ó. Junto com a capitão aqui, ó. Vem comigo, vem comigo aqui, cara. Vem aí, vem aí. Vamos morrer. Foi mal, parceiro. A capitão aqui também tá precisando de alguém. Tranquilo, tô sem kit, tô sem colete. Eu tava sem nada. Já é. Ih, travou, mané. Matamos eles aqui. Só tem um, cara. Já foi, já. Matou? Já foi. O maluco matou o 3. Eu ajudei ele a matar. Tá. 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 Deixa eu dar uma olhada aqui na... Ó, tem alguém aqui, ó. Tem um na outra casinha também. Tem um na outra casinha também. Acho que atrás de você tem um na casinha também, mano. Ou não? Na casinha? É. É, atrás. Na casinha atrás. Atrás. Aqui? Eu tinha passado um aí, eu acho. Ó, eu não sei se foi nesse aí que passou correndo aí. Vai ter sido esse aqui. É. Tá fechando a safe, hein. Vambora, hein. Vambora, hein. Pô, eu vou cair longe pra caralho. É, tô ligado. Pô, cara. Hoje em dia é f***. Não, olha onde você está na frente. Você está longe pra caralho. Acho que ele corta aí. Não, a gente tá de... A gente tá de aérea aqui. O capitão tá de aérea. Não, eu não vai longe não, filho. É, mas não vou muito longe também, não. Que eu vou pegar... A habilidade aqui, ó. Que eu não peguei. O capitão tá vindo de helicóptero aí. Aí, eu falei que um é malandro. Malandro. Ela é, ela joga pra caramba, pô. E até aí, eu falei. Ela joga pra caramba. Seu parceiro está na voca de Revive. Vem. Porra, cara. Olha onde que... Eu vou cair ali no drop. Tenta caí no drop. Demorou? Oi, tá tranquilo, irmão. Pode ir. Porra, a gente tá junta. É, vocês vendem helicóptero aqui. Porque, deve ter gente ali, com certeza, velho. Tá travando pra caramba aqui, mano. O meu jogo e o dela no helicóptero. Cara, consegui, cara. Conseguiu pegar o drape? Cheguei, mano. Olha que milagre, irmão. Cacareta, ele tem que ter essa bala, mano. É pra nenhum botar de frente. Bora, meu parceiro. A safe está fechando o 03. Vamos embora. O airdrop está chegando. Tão lá embaixo, mano. Tão longe pra caraca. Vem aqui onde que eu tô pra vocês pegarem o drop, porra. Ela não vai entender não, cara. Ih, marca pra ela aqui onde que eu tô. Eu vou chegar em um minuto. Ela vai achar que se eu marcar, ela vai... Ela vai achar que eu... Que é inimigo, entendeu? Você não tá no helicóptero, não? Geralmente a gente... Não, o helicóptero explodiu, pô. Tava ruim. Ai, tem um colete 3 aqui, cara. Tá tranquilo, pessoal. Vamos tentar se aproximar ao máximo. Tem quase certeza. Eu vou ir buscar ao 6, melhor. Ih, não tem helicóptero, não. E ali. Tá caja. Tá caja. Luís 20. A gente vai agarrar. A gente vai agarrar. A gente vai agarrar. A gente vai agarrar. Já foi soltado. A gente vai agarrar. 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 agarrar. A gente vai agarrar. A gente vai agarrar. a gente vai agarrar. Vou avaliar telefone. Diga de HOG. A gente vai agarrar MEG. O REVIVOR foi regrupada. Olha o 3 lá Olha o 3 lá Olha o 3, olha o 3 Eu tô com o lançamento Vou tentar hackear eles aqui dentro do container Pera aí Olha o safe está fechando, não tem mais ninguém por essa extremidade aqui não Olha o jogo quando começa a travar é porque tem gente próximo hein Calma, mas a gente tá piando agora Vai hackear daqui tem mais um Tem mais um por aqui Marcaram ali em cima ali ó Vem sim, já vi amarelo aqui ó O 4 já bateu de frente, cuida lá Já matou aqui Já matou Tem mais um, eu não tenho que ir pra baixo hein É tem mais um ali na frente Ali ó Tem um cara mesmo, corre aí na porta Olha o cara da puta Olha o tank aí hein Olha o tank aí hein Pode achar que eu tô com o lançamento É isso Derruba ele logo então Cadê né Atrás da pedra aqui A gente tá vendo A gente tá vendo A gente tá vendo Eu tô vendo A gente tá vendo A gente tá vendo As péssimos Tô vendo o caraca mané para ver tudo já é a pedra e sai fora depois que tu me salvar é só falta um cara é só um quanto a nós três em e atrás da pedra tá para lá aqui onde é para lá para a pedra que ela falou aí vou dar volta por cá da volta por aí oi 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 pegou a caixa fechada para a lua isso não vai estar dentro do carro e aí acho que o três acho que o oi e vamos lá vamos lá junto do três não Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou voltar para a sala! Para a sala! Não quero!